A ausência, a ausência Se alzá o tivesse, uma boa na esta instância Se um gás em fós, uma cor semelha será Ao tão jamão, Senhor, um teu amor para o chefe Se alzá o tivesse, uma ausência A ser na jovem, uma sola pressa, uma saia já selenha E a liberta do te, essa minha na sonha Na dnasa minha forte, um tem que pensar Um te sobo carinho, um sorriso E a liberta do te, essa minha na sonha A liberta do te, essa minha na sonha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL